Salve galera, eu aqui novamente trazendo mais um vídeo react, beleza? Mas dessa vez o vídeo aí vai ser aí galera, do tribo da periferia, mano É um grupo aí, monstro, mano, monstro, monstro, monstro É o seguinte, a gente vai tá vendo aí o mais novo videoclipe dele aí Que foi 4 dias atrás, beleza? Ele postou dia 14, mano É, Perdido em Nárnia, se liga no título, Perdido em Nárnia, beleza? Oficial Music Video, então, sem mais delongas, né, mano? Cês tá ligado? Vamos colocar aquele fone cabeloso E Alex, falei! Estúdio Nath, tribo da periferia Eles são famosos pelo beat pesado, hein? Tô até vendo, velho É da hora essa imagem Picutinho lá Vem Ó que louco, velho Nossa, velho Um sorriso pra cada pergunta Então curta que essa vida é curta Ela é quem cê prefere, mas o que a difere é que quando a fera ela assusta Passou Ó o carro passa A maquiagem da mina Ela é times, mano, sem obediência Tipo suco gama e com pouco de essência Agora vou Não tem paixão desnecessária O que acontece em Nárnia O que acontece em Nárnia O que acontece em Nárnia Fique em Nárnia Que louco Contribui com teu suco e bebê Comprei as rodas e vou fugir com você Que louco, velho Essa aí vai pro meu carro, velho Vamos se veranear Virar de open bar e acordar em Nárnia 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 E ela vem toda atrevida Cara de santinha Ações de bandida Atitude close de garota suicida Ela é um mix de marihuana com mamacita Que monstro Você acredita que Ela controla o que você não controla Mas o seu controle era pra se ser Olha o disco, velho Descontrole ela te descontrola Perdidos em Nárnia Na 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 Perdidos em Nárnia 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 Caraca que louco mano A música só tem 2 minutos 2 minutos 43 Caramba bicho Kamikaze Produtora Mano Foda 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 Esqueci de falar Foi a pedidos de mais um inscrito aí beleza mano Ed Silva mano Me pediu pra tá vendo esse vídeo aí Obrigado velho O cara já tá ligado que eu gosto de um rap assim mano Pesado né mano Então Muito obrigado de coração aí beleza Gostei muito aí Da música Essa música eu já vou baixar vou pôr no carro Porque essa aqui é de carro Tá ligado mano Então é nóis galera Se você gostou do vídeo Já tá ligado né E mano se você não viu aí os vídeos anteriores Só escolher qualquer um desses aqui Pra você tá olhando mano beleza E se você não é inscrito Tá aqui ó A bolinha pra se inscrever Beleza Então é nóis Alex agradece aí Fui